Um homem de 38 anos morreu depois de um incêndio em um hotel no estado de Santa Catarina. Segundo as informações, ele era natural de Ipanema, aqui na nossa região, e era pastor de uma igreja no Paraná. Hudson Elisandra Salles teve 90% do corpo queimado. Mas que tristeza, hein? Deixa eu chamar aqui o Roberto Tomás pra ele trazer detalhes. Ô Tomás, aconteceu em Santa Catarina, mas nós estamos falando de alguém que é daqui da nossa região, né Tomás? Boa tarde, amigo. Oi, Niko. Boa tarde. Sim, Niko. É uma tragédia que aconteceu lá no sul do país. Infelizmente, a morte desse panemense, um homem de 38 anos, que estava com um grupo de amigos da empresa que ele trabalhava. Além dele ser pastor, ele trabalhava nessa empresa e estava no hotel, hospedado no hotel. Os amigos dele conseguiram escapar, mas ele, infelizmente, teve 90% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos. O pastor panemense, ele morreu, então, nesse hotel de Santa Catarina, esse homem de 38 anos, após esse incêndio grave que aconteceu na segunda-feira. Ele era natural de Ipanema, aqui em Minas Gerais, e pastor dessa igreja lá no Paraná. O Hudson Elisandra Salles, ele teve 90% do corpo queimado e chegou a ser levado ao hospital de São José, em Joinville, mas morreu na noite de segunda-feira mesmo. O Hudson Elisandra Salles foi gravemente ferido durante esse incêndio, que começou, segundo informações, na recepção do hotel em um aparelho de TV. Não se sabe se foi uma sobrecarga nessa tomada que ocasionou esse incêndio, mas, infelizmente, 14 pessoas ficaram feridas, sendo que 40 no total estavam no hotel, três delas com maior gravidade. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do homem, e, segundo a polícia militar, o fogo, depois de iniciado, foi combatido também por militares que estavam ali na região, e, segundo informações, a população também até mesmo ajudou com baldes de água e também acionando mangueiras para poder tentar develar esse incêndio. O prédio, Nico, chegou a ser evacuado pelas escadas e também uma artimanha foi usada que pessoas colocavam colchões em volta das janelas que davam para fora do prédio, então, justamente, para as pessoas que estavam no andar de cima caíssem em cima desses colchões. Então, alguém pensou aí em uma forma mais rápida de ajudar e socorrer essas pessoas. E, infelizmente, falamos, então, da morte do Hudson, esse homem que era natural de Ipanema, Nico Médio. É, obrigado, Tomás, por sua informação. É uma tragédia, né, gente? É uma tragédia, nós estamos falando aí de incêndio, né? Quer dizer, 90% do corpo da pessoa queimado, né? E um hotel, que coisa curiosa, né? Que coisa curiosa, né? Recentemente, a gente viu aí incêndios acontecendo também em uma rede famosa de restaurantes, inclusive lá na região mesmo, né? É, que coisa. Que tristeza para os familiares, para os colegas aí, né, do Ministério Pastoral e também para a turma da igreja, né, chamadas de ovelhas aí. Que tristeza, né? Nossos sentimentos aos familiares, viu? Nossos sentimentos aos familiares, né?